Enem 2016, redação é a mais temida etapa do exame. Após a prova, o site verde recibe o gabarito extraoficial com questões resolvidas pelos professores do ângulo vestibulares. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem terminam neste domingo para 8,3 milhões de estudantes. Serão 5 horas e meia de prova para resolver 90 questões de múltipla escolha, linguagem de matemática e ainda fazer a redação. A etapa mais temida do teste, os portões serão abertos às 12 horas do horário do Brasil e fechados pontualmente às 13 horas. Não serão tolerados atrasos pela organização. No fim do dia, o site verde eximirá o gabarito extraoficial da prova com essa questão de um exame resolvido pelos professores do ângulo vestibulares.